Sexta-feira da semana, o Alvizio Naleu, o programa da Futuro Livre da Violência que realiza a formação para a juventude e a la meta sobre o que se lhe cria. Facilitador do programa da Futuro Livre da Violência, Afonso Sudo Hateten, objetivo e atividade é atuar o conhecimento para a cidade e a base, e atuar a liderança na sociedade. E atuar a liderança na sociedade. Também, o Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu é atuar o parceiro básico, autoridade local, o Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu é atuar a liderança na aldeia. O Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu é atuar o conhecimento para a liderança na aldeia. O Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu é atuar o conhecimento para a liderança na aldeia. O Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu, o Alvizio Naleu é atuar o conhecimento para a liderança na aldeia. Ela aprende lá.